Só quem amou de verdade Sabe o que é A dor da saudade Ver o amor partir As lágrimas molharam o chão Viver em meio a saudade Revela a dor Que a alma invade De um amor que se foi Levando o coração Vou sofrer e chorar Me fazem companhia Quando você não está Quando a noite chegar Sei que vai doer Como terra sedenta Preciso de amor Volta Traz de volta O meu coração Que contigo ficou Volta Sem demora Como terra sedenta Preciso Do teu amor 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 Do teu amor